E aí, bastante morados, mais um lançamento, sem isso Oh, meu querido, tô do lado de fora, tá eu e as minhas colegas Oh, meu querido, tô do lado de fora, tá eu e as minhas colegas Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Ah, 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 ah Segura o seu marido, as faixas rosas vão passar Ah, 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 ah Segura o seu marido, a faixa rosa vai passar Os paixas pretas vão Os paixas pretas vão Ô meu querido, tô do lado de fora Tá, eu e as minhas colegas Os paixas pretas vão Ô meu querido, tô do lado de fora Tá, eu e as minhas colegas Os paixas pretas vão Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Ô, 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 ô Seguro o seu marido, a faixa rosa vai passar Ô, 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 ô Seguro o seu marido, a faixa rosa vai passar Ô, 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 ô Seguro o seu marido, a faixa rosa vai passar Ô, 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 ô Seguro o seu marido, a faixa rosa vai passar E aí, dois?